Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys! Após várias parcerias com o PKXD, Hello Kitty e sua turma acabou de criar o seu próprio jogo, no seu próprio universo! E nós vamos testar esse jogo que acabou de ser lançado para celular. Galera, eu tô testando ele aqui no iPhone, eu acho que se ainda não lançou pra Android, logo logo vai lançar. E o jogo se chama Hello Kitty Island Adventure, Ilha da Aventura. Então, bora jogar. Ah, você acordou? Olá, eu sou a Hello Kitty. Tudo pronto para as nossas férias no Parque Grandes Aventuras? Vai ser demais! Sim, então você pode responder e vai interagindo com a Hello Kitty, vai mudando a sua história dentro do jogo, conforme as suas respostas. Então eu vou colocar aqui, ó. Vai ser demais! Acho que a gente vai chegar logo. Se quiser se ajeitar um pouco, a hora é agora. Beleza. Olha só que da hora, dá pra fazer um personagem, que top! Top! Então tem esse aqui, que é tipo um passarinho. Tem esse daqui, que é tipo um gatinho. E esse daqui, que é... Ha ha! Que fofo! É um cachorrinho. O que mais que dá pra mudar aqui? Deixa eu ver. Claro que você é um cachorrinho, né? Você sabe, né? Você é tipo um Tobias aqui no jogo. Tem muitos tipos diferentes de doguinho. Acho que você é esse. Tá a cara do Tobias isso daqui, meu Deus! Peraí, deixa eu ver. Rostinho agora. Eu acho que o que mais vai combinar pode ser ou esse ou esse. Acho que esse tá mais fofinho. Esse daqui tá com um pouquinho de cara de triste. Acho que esse daqui tá mais bonitinho. Eita! Vocês sabem que eu sou indeciso, né, turma? Vocês sabem, vocês sabem. Mas eu acho que eu vou escolher. Deixa eu ver. Acho que esse aqui tá mais fofinho. Belezuras. Aí, deixa eu ver. Isso daqui é roupinha. Quer dizer roupinha? Não, isso daqui é boquinha. Eu já li o roupinha ali embaixo. Já vi que dá pra mudar a roupa. Bom, vários rostinhos diferentes aqui. Eu acho que o mais top vai ser ou esse ou esse. Eu acho que esse. Ou esse. Vou deixar esse. Ah, linguinha de fora já é muito meu personagem no PKXD. Então, meu doguinho. Peter Tais versão doguinho também tem que ter língua de fora. Eu só tô em dúvida. É essa ou essa? Ou essa? Eu acho que esse daqui com o focinho maior tá mais fofo. Agora isso daqui, eu não sei o que é. Ah, manchas! O padrão da pele, da pelagem do cachorrinho. Que top! Esse daqui é um cachorrinho napolitano. Sabe sorvete napolitano? Chocolate, creme, morango? Tá parecendo. Aí tem esse que é o que tava. Esse aqui tá legal. Esse daqui, eu acho que vou deixar esse, que eu já tinha gostado. Aí aqui é a cor. Ah, olha só que legal o padrão de cor. Dá pra mudar. Tá parecendo uma raposa. Que top! Olha esse azul, meu Deus do céu. Que coisa mais linda. Eu amei esse daqui. Azul com detalhe ali em cima, rosinha na orelha. Tá, mas esse tá a cara do Tobias também. Eu sou muito indeciso. Se eu for um cachorro azul, vai parecer que eu sou um cachorro ET. Eu acho que eu vou escolher esse daqui. Tá muito fofo. Beleza. Daí agora, o que tem na parte de roupas? Aí tem essa daqui. Acho que é roupinha de menininha. Esse daqui com uma camiseta cinza e essa camiseta verde. Acho que vou deixar esse daqui verde. Tá legal. Aí deixa eu ver o que mais temos. Tem a parte de calça. Calça jeans. Saia ou essa calça rosa. Vou escolher essa calça jeans aqui mesmo. E isso daqui é um gorro, mas eu ainda não tenho. Então, é isso. Tá bonitinho, meu cachorro. Ai, dá pra rodar. Olha o rabinho dele. Que fofo. Nossa, tá muito top. Beleza. Aceitar. Você está incrível. Obrigado, Hello Kitty. Ainda vai levar algum tempo. Que tal você conhecer o pessoal que tá viajando com a gente? Mas é claro. Deixa eu ver quem que tá viajando aqui nesse avião. Peraí. Que pressione para andar. Ah tá, tutorialzinho básico. Pra andar e pra saltar. Tá, então aqui eu ando. Que da hora o jogo. E onde eu pulo? Aqui eu pulo. Adquiri nove peças de roupa. Ah, já tô vendo que tem um monte de coisa pra fazer aqui, galera. Fale com algum dos outros passageiros. Tá, vou falar com esse pinguim aqui, como eu falo. Ah, é só clicar nele. Ai, tô falando com o pinguim. Olá, saudações. O nome dele é Tuche Dossam. Ao seu dispor. Uma honra e um prazer conhecer o senhor. Prazer em conhecer. Vou colocar prazer em te conhecer. Não precisa ser tão formal assim, né? Fazer novos amigos sempre me traz alegria e inspiração. Sabe, eu sou um criador e colecionador de gravatas borboletas. Então, se você quiser ajuda para escolher seu visual nessa viagem, é só pedir. Não, não me deixa mais feliz do que ajudar meus amigos lindíssimos. Agora, se me der licença, estou sentindo inspiração chegando. Ah, então beleza. Se eu quiser, então, trocar de roupa, eu falo com o pinguimzão aqui. Tem que falar com mais alguém? Fale com alguns dos outros passageiros. Tá, eu vou falar com esse aqui que tá aqui na frente. Olha, meu Deus, que fofo. Esse voo parece eterno. Eu peguei um avião porque cancelaram o meu outro voo. Nossa, ela é apressadinha, né? Aí eu vou falar, acho que já tá chegando. Ou, não se preocupe, o relaxamento está chegando. Vou colocar não se preocupe. Pronto. Bem, prazer em te conhecer. O meu nome é Hetsuko. Olha que bonitinha. Eu tirei uma folga do trabalho porque meu emprego é muito estressante. Achei que uma folga do escritório me faria bem. Mas eu só fico pensando no meu chefe e o que o trabalho deve estar acumulado. E tô começando a surtar. Calma, calma, não precisa surtar. Não conheço ninguém nesse avião, mas todo mundo parece se conhecer. Não, eu cheguei agora, também não conheço não. Mas o pessoal é amigável demais. Três deles já me deram presentes. Prazer em te conhecer. Olha, dá pra dar presente. Que top. Fale com mais algum passageiro. Vou falar com a Hello Kitty aqui, ó. Oi, Hello Kitty. É uma oportunidade incrível para My Melody. Não é todo dia que convidam você para abrir uma loja, num resort e numa ilha tropical. Ah, ela vai ter uma lojinha. É um parque, e um parque temático. Nossa, que top. Tem parque nessa nova ilha. Estamos aqui para te apaiar, My Melody. Aí eu posso responder. Eu posso ajudar ou vai ser um prazer trabalhar com você. Eu vou colocar... Eu posso ajudar. Ah, obrigado. Vocês são muito gentis. Conseguiu conhecer todo mundo? Não, eu ainda tô conversando. Deixa eu conversar só mais um pouquinho aqui, vai. Quero conversar com esse cachorrinho aqui, ó. Olha que bonitinho que ele é. Olá, meu nome é Pochaco. E o carinha do meu lado é o Pompompurim. Conhecido por cozinhar e dormir como ninguém. Tomara que eu encontre alguém que já foi à ilha. Ah, ele quer saber como é a ilha antes de chegar. Entendi. Eu queria saber os tipos de esportes que tem por lá. Ah, esse cachorrinho é dos meus. Você já tá preocupado com os esportes da ilha. Acho que é melhor eu ficar quieto. Eu não quero que o Pompompurim fique sem a soneca dele. Mesmo normalmente ele sendo muito bom em dormir no meio de qualquer coisa. Enfim, foi bom te conhecer. Bom, acho que agora já podemos pousar o avião, né? Já bati bastante papinha aqui. Deixa eu falar com a Hello Kitty. Tá chegando, Hello Kitty? Conseguiu conhecer todo mundo? Sim, tudo pronto para o pouso. Ah, você quer uma fatia de torta de morango fresquinha? Delícia, quer dizer. Com certeza. Vou te dar uma fatia. Espere na sua poltrona, tá? Tá bom, Hello Kitty. Minha poltrona era essa daqui, né? Era essa, né? Isso mesmo. Olha, ela tá andando no avião. Ela vai pegar uma fatia, eu acho. Os bolos desta fornada estão uma delícia. Contanto que você configure direitinho. É claro, vamos ver. Como configure? Ah, atendi. Ela tá fazendo lá no forninho. Erro, pressione assar para enviar o relatório de erro. Eita, vai dar ruim no avião. Não acredito. Opa, ah não. Tá explodindo o forno dentro do avião. Tá voando o bolo. Tá voando o bolinho para todo lado. Não consigo desligar. Tá jogando mais bolos. Eita, vai cair esse avião. Só pode ser isso. Opa, é melhor todo mundo se segurar. As coisas vão ficar agitadas. Agitadas, ela quer dizer caindo tudo, né? Olha o bolo voando. Ali tá a ilha. A gente tá bem pertinho. Ih, galera. Já vi que... Ih, essas férias vão começar um pouco bagunçadas. Querem saber? A minha paciência já está se esgotando com esses malditos bolos. Nesse maldito avião. Ei, é o pé de maru, né? Mal-humorado desse jeito. Só pode ser... Ele vai pular? É de ser voa, querido. Ele foi de balão. Tá aleatório, mas tudo bem. Todo mundo pega um balão? A gente vai ter que pular. Tá, eu pego o balão aonde? Ok, fizeram uma filinha ali pra pegar o balão. Tô indo, tô acompanhando. Não tô entendendo, mas tô indo. Ah, beleza. Eu acho que ela entrega o balãozinho ali na hora de pular do avião. Eita, coisa doida. Tá bom, tá bom. Tô chegando. Tá chegando minha vez. Não vai me dizer que acabou o balão, hein? Pelo amor. Pera aí. Lá vai. Não se preocupe. Esses balões vão proteger vocês. Eu prometo. Se segurem. Já que você tá falando, você recebeu balões. Andar e saltar. Beleza. Então eu tenho que sair correndo e pular. Olha o tamanho dessa ilha. Ah, só me fala uma coisa. Eu deveria estar pulando dentro daquelas argolas pra ganhar recompensa. Ou não? Ou era só pra eu saber o lugar de cair? Ah, não. Era só pra aterrissar. Bom pouso. Hum, que bom. Eu aterrissei e tô vivo. Cara, olha que ilha bonita. Tá, eu sei o que eu tenho que falar com a Hello Kitty. Eu só tô espiando aqui um pouquinho pra gente conhecer um pouco. Que linda essa ilha. Já tô vendo que é gigante, né? Tá, deixa eu falar aqui com a Hello Kitty. Você viu onde My Melody pousou? Eu não. Eu tava preocupado demais salvando a minha vida. Eu posso procurar por ela. Como a gente ia achar ela? Vou responder isso. O ChocoCat achou um dos mapas do resort e o escaneou. Que bom, ChocoCat. Vou te mandar. É só abrir o mapa no seu telefone e procurar My Melody. Beleza, a gente vai ter que achar ela. Então eu abro aqui o meu telefone. Daí eu vim aqui em mapa. Daí eu clico em My Melody. Não, na verdade eu acho que eu encontrei ela. Tá, ela tá no mapa. Ah, nossa. O tamanho do mapa. Eita. Peraí. Dá pra dar zoom no mapa? Bom, ela tá bem aqui, ó. Então é só seguir as coordenadas, né? Eu acho que sim. Então, teoricamente, encontrei My Melody. Ela tá pra cá, né? Era isso que eu tinha visto no mapinha. Aí sobe aqui. Aê, achei! Tô bom de mapa, hein? Oi, My Melody. Tá bem que você tá bem também. Que bom que você me achou. Viu mais alguém por aí? O pessoal tá na praça. É só me seguir por esse caminho. Peraí que eu vou falar isso pra ela. Ótimo, vamos lá. Me siga, My Melody. Siga que eu tô sabendo das coisas. Ai, meu Deus, eu sou o que jogo é fofo. Ela tá me seguindo mesmo. Ó, a galera tá aqui, ó. Pronto, achou. Agora ela tá feliz. O que que tá acontecendo? Acho que alguém vai falar alguma coisa. Por que que tá todo mundo... Eita, o que que vai acontecer agora? Peraí, eu não tô vendo a Kuromi. Onde será que ela está? Acho que a gente vai ter que achar ela também. Pelos meus cálculos, parece que metade do nosso grupo não está aqui. Nossa, olha o tanto de gente. Rangiodão, pique, pompom purim, queropi. E Kuromi não estão aqui. Esqueci alguém. Não tem mais nenhuma pessoa. Ah, é verdade. Então são seis passageiros, sumiram. Eita, galera. Seis. Eu acho que eles vão continuar desaparecidos. Porque não tem como a gente usar o celular aqui. Não tem sinal. Vou montar um acampamento. A gente vai precisar de uma base de operações para encontrar todo mundo. Lá vai ele montar o acampamento, hein? Boa ideia. A gente deveria se separar. Tá, mas se não tem contato no celular, todo mundo vai se perder. Separar numa ilha que claramente está deserta? Você tá vendo muito filme de terror, viu? É sério. Não tem ninguém aqui. Nem os funcionários. Acho que a gente caiu na ilha errada, galera. Tá deserta? Era para ser um... O quê? Era para eu ser uma funcionária. E olha ali. É a minha lojinha nova. Parece o tipo de lugar que eu posso fazer comida para a gente. Aê, My Melody vai salvar o dia, pelo menos, né? A gente vai ter comidinha. Ah, tá bom. Vou dar uma olhada na praia. Talvez tenha uma lanchonete. Sei lá. O Bad Maru tá sempre mal-humorado, né? Que tal você ver se a My Melody precisa de ajuda? Beleza, então, galera. Temos seis personagens ainda desaparecidos. Essa ilha está deserta. A gente tem que encontrá-los. E depois eu tenho que ajudar a My Melody a fazer comidinhas para a galera. Mas isso vai ficar para o próximo gameplay. Então, se você gostou desse novo jogo e quer que ele vire uma série aqui no canal, já deixa o like nesse vídeo e escreva aqui embaixo o seu comentário. Beleza? Nos vemos, então, no próximo vídeo. Um abraço, amigo Peter. E tchau! Tchau! Tchau!